Lembro-me daquele dia como se fosse ontem, embora tenham se passado anos desde que vi pela primeira vez o avião 513 da Santiago Airlines. Era uma manhã nublada no aeroporto de Porto Alegre. Como sempre, estava fazendo a minha rotina matinal de inspeção da pista. O assobio do vento entre os aviões, esperando a sua vez de decolar, enchia o ar enquanto eu caminhava, mas logo esse som seria eclipsado por outro mais alto. No horizonte, através da neblina, vi uma sombra inconfundível. Era um avião, mas não recebi indicações de rádio sobre qualquer pouso. Quanto mais perto ele chegava, mais estranho ele me parecia. Não tinha nenhuma das cores típicas das empresas que operamos. Ele pousou e em vez de parar nos locais habituais, ficou esperando no final da pista de pouso. Isso era muito perigoso. Se um avião chegasse, poderia haver uma colisão. Então perguntei aos meus companheiros pelo rádio que avião era aquele. Do controle, me disseram que não conseguiam entrar em contato com o piloto, nem tinham qualquer informação. Poderia ter sido um avião comercial que teve que fazer um pouso de emergência devido a um problema. O que era muito estranho é que os controladores não tinham notado a sua presença no tráfego aéreo. As instruções que me deram foram em primeiro lugar me aproximar rapidamente do avião para falar com o piloto e lhe pedir que abandonasse a pista devido ao grande risco que representava. Então outros responsáveis vinham pedir explicações. Minha função era manter a segurança naquela área para evitar colisões entre aeronaves. A medida que eu me aproximava, minha mente continuava a se encher de perguntas. O que aquele avião estava fazendo lá? Por que não foi registrado? O avião havia desligado o motor, mas ninguém saiu de lá. Então pedi ajuda aos colegas pelo rádio para trazer a escada móvel e acessar o interior. Enquanto eu subi as escadas, uma sensação estranha me envolveu. Aquele avião era velho e desgastado. Ficou claro que não tinha passado nas últimas inspeções porque não cumpriu muitos dos protocolos de segurança atuais. Entre três homens conseguimos abrir a porta. Foi quando eu os vi. Os passageiros eram cadáveres, imóveis em seus assentos. Seus rostos estavam congelados numa expressão de terror, como se tivessem testemunhado uma tragédia antes que a morte os levasse. Engoli em seco enquanto continuava avançando, a minha mente inclusive não sendo capaz de compreender o que eu via. Era como se eu tivesse viajado no tempo. Os tecidos, os assentos, as roupas das pessoas, tudo era mais de 30 anos atrás. E aquele cheiro de morte, eu não sabia explicar. Vomitei e notei como o ar estava tão contaminado que queimava os meus pulmões. Como se o próprio oxigênio estivesse impregnado do desespero daqueles que morreram naquele lugar. Depois eu fui para a cabine. Meu coração batia forte no peito quando abri a porta e me deparei com a cena mais aterrorizante de todas. O piloto e o copiloto estavam sentados em seus assentos, como se tivessem ficado congelados no ato de pilotar o avião. Suas mãos ainda seguravam os controles com força, como se estivessem lutando para manter o controle até o último momento. Eu fiquei ali paralisado, incapaz de desviar o olhar dos corpos sem vida na minha frente. O que havia passado? Não conhecia os pilotos, o avião, os instrumentos de navegação. Tudo estava tremendamente ultrapassado. Eu me encontrei no meio de uma situação completamente surreal. Se não fosse por achar que era impossível, acreditaria que aquele avião havia viajado no tempo. Resolvi examinar mais de perto os pertences dos passageiros em busca de pistas que pudessem esclarecer o ocorrido. Encontrei jornais velhos, revistas gastas e pastas cheias de documentos datados de mais de três décadas atrás. Ao revisar cada um desses objetos, uma lembrança passou pela minha cabeça. Este não era apenas um avião antigo que apareceu misteriosamente. Não. Era algo teoricamente impossível. Essa aeronave era a Santiago Airlines 513. O mesmo avião que havia desaparecido sem deixar vestígios há mais de 35 anos. Tirei o meu celular do bolso e procurei imagens reais do avião e da empresa. Tudo era igual. Eu me lembrei das histórias que eu vi sobre aquele voo fatídico e das publicações na imprensa que falavam do seu desaparecimento. Enquanto eu estava no meio dos restos daquele voo perdido no tempo. Como era possível que ele tivesse reaparecido do nada? E o que aconteceu com seus passageiros e tripulantes? Decidi que deveria relatar imediatamente esta descoberta às autoridades competentes. Eu não podia permitir que esse mistério permanecesse sem solução, não só para o bem das famílias dos desaparecidos, mas também para a segurança de todos aqueles que voavam. Saí do avião e fui em direção ao aeroporto em busca de ajuda. Havia muitas perguntas sem resposta. Mas eu estava determinado a descobrir a verdade por trás daquele voo. Horas depois, fecharam todo o tráfego aéreo e evacuaram o aeroporto. Todos os viajantes que partiram naquele dia foram transportados em ônibus até o aeroporto mais próximo e outros receberam quartos de hotel gratuitos. Pouco depois, chegaram pessoas de todos os tipos de organizações. Polícia, bombeiro, médicos, britos forenses, até mesmo o presidente e altos funcionários do governo. Pouco depois, o exército chegou e nos colocou como testemunhas numa sala. Depois de esperar várias horas sem receber qualquer tipo de explicação, uma detetive disse que queria falar comigo a sós. Primeiro, ela me perguntou o que eu havia visto e lhe expliquei toda a situação com exatidão, já que tinha visto o avião sobrevoar o aeroporto. Depois, a expressão dela mudou e me disse que tudo tinha sido uma confusão. Aquele avião, claro, não era o Santiago Airlines 513, isso era impossível. E então continuou. Você vai entender que é isso, mesmo que tenha sido mal entendido, não é bom eu contar. Pedimos que você não discuta isso com ninguém, nem mesmo com a sua família. Você sabe, isso poderia criar um caos desnecessário se chegasse aos ouvidos das pessoas. Eu fiquei indignado. Eles iriam mesmo me fazer acreditar que eu tinha alucinado? Eu respondi rapidamente. Não, olha, senhorita, se você não quer que isso venha à tona, porque poderia deixar o país em pânico, já que quebra absolutamente todas as regras da lógica e da vida como a entendemos, por mim, tudo bem. Eu vou colaborar com você. Mas, por favor, não me faça acreditar que eu não sei o que eu vi. Porque tanto eu quanto você sabemos que isso está aí. É algo muito grande. A mulher franziu os lábios e perguntou se podia confiar em mim. Ao que é claro que eu disse que sim. Algum tempo depois, começaram a surgir rumores sobre o que havia acontecido no avião. Eu tinha dado a minha palavra e em nenhum momento falei nada sobre o caso. E não foi por falta de vontade. Imagine como foi pra mim, naquele dia, chegar em casa e ir dormir com a minha esposa, fingindo que o aeroporto havia sido evacuado devido a um incêndio. Ao que os meus olhos tiveram que ver. Bem, não demorou muito pra que eles viessem à minha casa e me levassem sob custódia. Por quê? Segundo eles, por contar mentiras, quando eu não tinha dito uma palavra. E ainda tenho vários anos de prisão pra cumprir. Bom, você não vai acreditar. Acontece que quem contou tudo era um segurança que viu pelo vidro, mas fingiu na frente da polícia que não tinha ouvido nada. Nunca saberei que força trouxe o avião 513 ao nosso aeroporto, nem o que realmente aconteceu. Mas o que descobri é que existem segredos neste mundo que nunca deveriam ser descobertos e horrores que nunca deveriam ser enfrentados. Essa história é baseada em uma lenda que circula na internet. Alguns afirmam que era real, outros que era uma farsa. Vamos contar os detalhes. Diz que, em 12 de outubro de 1989, o aeroporto de Porto Alegre, no Brasil, testemunhou algo que mudaria a história pra sempre. No ar, e detectado por seus rádios e antenas, estava um modelo antigo e descontinuado de avião. O avião continuou a se aproximar e pousou na pista sem contato com a torre de controle. A aeronave então parou, mantendo os motores funcionando. Uma das primeiras coisas que surpreendeu os trabalhadores que ali estavam foi o modelo do avião e o nome da companhia aérea. Era o voo 513, da Santiago Airlines. Qual era o problema? Esse avião estava desaparecido há mais de três décadas. A história afirma que esse avião partiu de Aachen, na Alemanha, em 1954. O voo havia decolado com total normalidade, mas em determinado momento, ao cruzar o Oceano Atlântico, perderam a conexão com eles e ele desapareceu. As autoridades presumiram que tivesse caído em alguma área e que os restos submergissem nos abismos do oceano. Como resultado deste desaparecimento, a Santiago Airlines fechou suas portas ao público em 1956 e nada mais se ouviu falar daquele avião. Quando os funcionários do aeroporto vieram verificar a aeronave que havia entrado na pista sem autorização, tiveram uma terrível surpresa. Sentados em seus respectivos assentos, estavam os cadáveres dos 92 passageiros do voo original. E na cabine, o esqueleto do piloto Miguel Victor Curi ainda segurava o controle. O jornal The Weekly World News Tabloid, na sua edição de 14 de novembro de 1989, foi quem descreveu o acontecimento. Um documento sem precedentes, embora não tenha sido assinado pelos depoimentos nem pelas autoridades. Esse artigo afirmava que a comunidade científica, incluindo o doutor Celso Atelo, investigava o caso com muita descrição. Tudo parecia indicar que o voo 513 teria cruzado a linha entre o espaço-tempo. Por sua vez, o governo brasileiro não se pronunciou sobre o assunto, nem qualquer outro órgão oficial. Lenda urbana ou o evento paranormal que eles mantiveram em segredo? O que você acredita? E antes da gente finalizar, aproveitamos para contar algumas curiosidades sobre aviões que você provavelmente não conhecia. Primeiro, você sabe que o piloto e o copiloto, por questões de segurança, nunca recebem a mesma comida? E isso não é um fake nosso, não. Comparamos essas informações com dados de escolas aeronáuticas oficiais. E você sabe por quê? Em geral, a tripulação costuma comer algo diferente dos demais passageiros, mas o piloto e o copiloto recebem pratos diferentes entre si caso a comida esteja ruim, para evitar que ambos passem mal e não tenha ninguém para dar continuidade ao avião para o seu destino. Segunda curiosidade, o que acontece com um avião quando é atingido por um raio? Bem, como nós descobrimos nas páginas aqui de companhias aéreas, raios que atingem aviões são muito comuns e acontecem com mais frequência do que pensamos. Os aviões atuais são projetados de forma a funcionarem como uma gaiola de Faraday, de forma que os raios não afetem o interior da aeronave e não representem risco. Certamente, em algum momento, quando você viajou de avião à noite, você pensou que eles diminuíam as luzes para deixá-lo dormir. Bom, não é exatamente por esse motivo, mas sim, por segurança. As fases mais críticas de um voo são a decolagem e a aterrissagem. E em caso de evacuação de emergência, a visão dos passageiros deve se ajustar rapidamente à escuridão. Ao diminuir as luzes, os olhos vão se adaptando gradativamente à escuridão. E em caso de acidente, será mais fácil ir às saídas de emergência do avião. Você sabia que na maioria dos aeroportos, os falcões são usados como medida de segurança? As áreas onde os aeroportos estão localizados muitas vezes atraem vários pássaros devido às suas grandes áreas abertas e à disponibilidade de alimentos. Mas estas aves podem representar um grande risco em caso de colisões com aeronaves. E por essa razão, os falcões, juntamente com seus treinadores, têm um papel fundamental. A sua mera presença na área é suficiente para desencorajar a aproximação de outras aves, evitando assim assentamentos de aves próximas ou que cruzem o caminho de um avião. Embora já tenhamos ouvido as palavras caixa preta de avião mil vezes, o dispositivo que registra e armazena todos os dados e conversas dos pilotos durante o voo, a realidade é que ela não é preta, mas de cor laranja. Você sabe quanto tempo dura a máscara de oxigênio nos aviões? Bom, ela dura em média entre 15 e 20 minutos. Estima-se que seja o tempo necessário para um piloto pousar. E finalmente, se você assistiu a muitos filmes sobre acidentes de avião, como a Sociedade da Neve e está realmente com medo de sofrer um acidente, dizem que os assentos mais seguros do avião são os de trás. Em caso de colisão, os assentos traseiros atrás das asas têm mais chances de sobreviver a um acidente de avião do que os dianteiros. Estima-se que aqueles localizados logo atrás das asas tenham 69% de chance de sobrevivência. E aqueles localizados logo na área das asas tenham 56%. Mas é muito importante que você saiba que o avião é o meio de transporte mais seguro que existe. Aproveite suas viagens sempre que puder. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!